WRKits Overview E também porque a partir da próxima semana o canal terá uma nova série nas quartas, sabe qual? Anunciaremos neste sábado 15 de novembro às 10 da manhã, fique ligadinho! Enquanto você aguarda os novos overviews, vale a pena relembrar os antigos e se você é novo no canal ainda tem estes vídeos inéditos para assistir, convido vocês a assistir um overview das fases 1 e 2 do WRKits Overview. Este vídeo que vocês estão vendo aqui consiste no episódio piloto em que apresentamos o tutorial Robô de Esteiras, produto que você pode adquirir no WRKits.com. No segundo overview da primeira fase apresentamos notícias da cibernética sobre robôs controlados por cérebros simulados de abelhas e abelhas carregando mochilas contendo sensores para que os cientistas possam solucionar o mistério da desordem do colapso das colônias. Contamos toda a história de desenvolvimento de um dos robôs humanoides mais sofisticados do mundo, projeto que teve início em 1986. Este robô é o Asimo da empresa Honda e foi tema do overview número 3. O carro esportivo DeLorean DMC-12, que ficou famoso na trilogia De Volta para o Futuro, também ganhou um overview, que você pode conferir toda a história e detalhes desse veículo fascinante no episódio número 4. Você sabe como surgiu a guitarra elétrica? Contamos toda a história no overview número 5, trazendo seus principais criadores, princípio de funcionamento e claro, a evolução das principais técnicas do decorrer dos anos, desenvolvidas pelos guitarristas mais famosos do planeta. No mesmo overview você confere a história da Fender e da Gibson, as maiores fabricantes de guitarra de todos os tempos. Sabe quem inventou o cubo mágico? No overview 6 contamos esta história, além de falar dos recordes mundiais de velocidade na resolução do puzzle e dos principais métodos utilizados para isto. Na área da administração explicamos a teoria dos jogos, tema do overview número 7. Aprenda sobre o equilíbrio de Nash, o dilema do prisioneiro e como funcionam as matrizes de payoff. O dispositivo que permitiu a existência da metrópole como conhecemos hoje foi tema do episódio 8. Veja a quem foi creditada a invenção do elevador. O videogame responsável pela revolução da indústria de jogos, Atari 2600, foi tema do overview número 9. Conheça um pouco da história da empresa Atari e como através dela um tal de Steve Jobs colocou seu nome no mapa. A missão Apolo 11, a primeira a levar o homem à lua, foi demonstrada no décimo overview. Veja imagens sensacionais, peculiaridades da missão e uma das frases mais antológicas de todos os tempos, dita por Neil Armstrong, assim que tocou o solo lunar. A paixão nacional também ganhou espaço no WRKids Overview. No episódio 11 fizemos uma análise do porquê o futebol ciência está cada vez mais tomando o espaço do futebol arte. Parece até que prevemos que a Alemanha ganharia a Copa do Mundo de 2014. Se o seu carro hoje tem tantos acessórios de segurança, você deve a um sujeito chamado Preston Thomas Tucker, inventor do carro revolucionário Tucker Torpedo, explanado no episódio 12. Veja todos os detalhes do carro e como a indústria automobilística voltou-se contra Tucker na época. Todos que trabalham com eletrônica indubitavelmente já utilizaram ou no mínimo ouviram falar do circuito integrado 555. Conheça o engenheiro que o inventou e toda a sua história no Overview número 13. Alberto Santos Dumont, pai da aviação, e seu avião 14 bis foram o tema do 14º Overview do WRKids Channel. Contamos a história de Santos Dumont e relatamos todas as tentativas para fazer um artefato mais pesado que o ar levantar voo. Conheça o funcionamento da tecnologia da linha do gol que foi inaugurada com sucesso na Copa do Mundo do Brasil. O que torna possível eliminar qualquer dúvida sobre a bola ter passado totalmente ou não pela linha da goleira pode ser conferido no Overview de número 15. Como o virtuoso Ed Van Halen desenvolveu uma das guitarras mais famosas de todos os tempos, a Frankenstrat foi o tema do Overview 16. Confira todas as peculiaridades do instrumento e no que o mesmo contribuiu para a evolução da guitarra elétrica. Ainda na área da música, falamos sobre a gravação multicanal, técnica desenvolvida pelo lendário Les Paul e utilizada até os dias de hoje por todos os estúdios de gravação. Confira tudo isso no episódio 17. O carro Ford Modelo T, responsável pelo desenvolvimento da produção em série da indústria, e um pouco da história do engenheiro Henry Ford, foram destaque do 18º episódio da série Overview. A frase Houston, we have a problem, não surgiu por acaso. A quase tragédia ocorrida na missão Apolo 13 foi relatada no Overview número 19, o último episódio da primeira fase do WRKids Overview. Veja o que os astronautas e engenheiros tiveram que fazer para sobreviver no espaço e conseguir trazer a nave avariada de volta ao planeta Terra. O episódio 20, que inaugurou a fase 2 do WRKids Overview, trouxe a história do identificador de chamada, o popular BINA, invenção creditada a um brasileiro. Sabe quem? Clique para conferir. Se os simuladores de circuitos eletrônicos funcionam, é devido à linguagem SPICE. Conheça toda a história da linguagem no Overview 21. A comodidade proporcionada pelos fornos de micro-ondas hoje em dia, de forma impressionante, veio ao acaso. Conheça a história desta invenção no episódio 22. Ainda no campo das grandes invenções, falamos sobre o surgimento das lâmpadas incandescentes, que eliminaram de vez os famosos lampiões. Tudo isto você confere no Overview 23. Novamente na área dos jogos, um dos jogos de mesa mais populares, o pinball, foi tema do Overview 24. Veja as origens do pinball. O Overview número 25 voltou a falar de robótica humanoide, desta vez apresentando o Nao Robot, um dos primeiros robôs humanoides de uso pessoal. Veja o surgimento desta incrível unidade robótica. Do Overview 26 ao 33, trouxemos uma série especial de oito capítulos, explanando sobre a linha do tempo da engenharia eletrônica, da invenção das válvulas até o surgimento dos processadores, que sem dúvida, estes fatos estão diretamente ligados a toda a evolução tecnológica dos últimos tempos, então não deixe de conferir. Encerramos aqui a fase 2 do WRKits Overview. A qualquer momento estrearemos a fase 3, com temas cada vez mais interessantes e vídeos ainda melhor produzidos. Enquanto isso, vá conferindo todos os Overviews anteriores para aprender muito mais sobre o fascinante mundo da engenharia. Mas antes, clique em gostei, compartilhe este vídeo com todo o planeta e não deixe de se inscrever no WRKits Channel, para continuar aprendendo e se divertindo conosco. Aquele abraço e até o próximo WRKits Overview. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkits.com.br Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKits. Robótica sem obstáculos. LDL VW VW A CIDADE NO BRASIL